Mesmo com pouca chuva, algumas ruas e avenidas, isso lá de Balneário Camboriú, ficam completamente alagadas. Para solucionar o problema, é preciso melhorar o sistema de drenagem. Mas também manter a limpeza dos bueiros, ali que mora o perigo. E uma vereadora da cidade apresentou um projeto para facilitar esse trabalho. Interessante. Sabe qual é o nome? Bueiro Inteligente. Já no começo da manhã, os bueiros da Avenida Brasil, em Balneário Camboriú, estavam sem sujeira alguma. Será que os moradores e turistas são conscientes o bastante para não jogar lixo na rua e aqui nos bueiros? Não é essa a resposta da Prefeitura de Balneário Camboriú. O que ocorre é que a limpeza destes locais é feita antes do amanhecer. Para dar conta das quase 5 mil bocas de lobo que existem na cidade, tem o reforço dos agentes de limpeza da EMASA, que estão desde as 5 horas da manhã limpando as ruas e evitando que o lixo vá para onde não deve. Para facilitar o trabalho de limpeza, esta vereadora resolveu fazer uma indicação ao prefeito de Balneário Camboriú. Se trata de um projeto que já foi implantado em outras cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo. É o bueiro inteligente. Esse sistema, ele é composto por uma peneira, que tem a forma de uma cestinha de supermercado com duas alças e ele é introduzido dentro dos bueiros, aí facilita o escoamento da água e os resíduos sólidos que caem, eles são fáceis de tirar. De acordo com a vereadora, a simples limpeza de um bueiro muitas vezes chega a demorar até uma hora. Mas com esse novo sistema, esse serviço vai ser feito em cerca de 5 minutos, facilitando o trabalho dos agentes de limpeza da Prefeitura. O secretário de obras diz que vai fazer um multidão de limpeza nos bairros a partir de março e aproveitou para dizer que a ideia da vereadora já está sendo avaliada. Penso que nós devemos adotar sim, podemos fazer inclusive um início desse novo procedimento em um dos bairros da cidade, para a gente poder melhorá-lo ainda se for necessário.